Obrigado, presidente, nobres colegas. Quero parabenizar aqui a vereadora Estela por propor um tema tão relevante e acredito também que deveríamos evoluir para uma comissão permanente. O vereador Lucas Carinhato bem falou que nós não temos discutido muito sobre o meio ambiente. E é um compromisso deste vereador também trazer temas, e a gente gosta de trazer temas relacionados ao meio ambiente e propor projetos nesta área. E eu me lembrando os ensinamentos da minha falecida avózinha, que nasceu lá no interior do Mato Grosso, e ela falava assim, a precisão faz o sapo pular. Quando a gente vê as coisas tomando esta proporção, a gente tem que tomar medidas, e é o que está acontecendo com a nossa cidade, com o nosso Estado, frente a essas questões climáticas. Então, dizer que tem o compromisso deste vereador, mas também voto favorável a esta frente parlamentar, já com o intuito de que se transforme futuramente numa comissão para a gente ter presente nesta casa a discussão do meio ambiente, que vai ser o tema dominante daqui para frente, em todas as câmaras de vereadores, e em todos os governos, quer municipais, estaduais ou federal. Voto sim, presidente. Obrigado.